Aí galera, ganhei o Dom Pisante, olha aí ó, você também nesse vídeo, meu irmão, vai poder ganhar o Dom Pisante, não tá acreditando em mim não? Então assiste o vídeo todo, vê o que eu vou falar aí, que você vai ganhar o Dom Pisante também, fechou? Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês E hoje chegou galera, o dia tão sonhado, hoje o vídeo tá saindo mais tarde porque eu fiz uma live mais cedo pra mostrar pra vocês algumas coisas Eu peguei alguns fragmentos de cubo pra poder mostrar pra vocês como funciona, meu irmão, hoje chegou tudo no Free Fire Inclusive nesse vídeo aqui, você vai conseguir diamante de graça, sim, já que o presente, o Free Fire tá dando presente, eu também vou dar presente aqui no canal, meu irmão Então você vai ganhar também de graça aqui comigo, beleza? E com isso, você vai acabar ganhando o Pisante, cara, o novo pet aqui do Free Fire Calma que eu já vou explicar tudo, galera E antes de começar aqui, eu preciso da tua ajuda, meu irmão, vamos dar o like, vamos dar o like aí, malandragem Pelo menos mil likes é o nosso desafio, é a nossa meta, mil likes, eu duvido você conseguir dar o like aí, ó Se você conseguiu, meu irmão, aproveita aí e se inscreve no canal também, sabe por quê? Porque você vai sempre tá recebendo vídeo, você vai sempre tá recebendo as atualizações do Free Fire E sempre tá concorrendo a diamante no sorteio, igual esse vídeo aqui, ou diamante em live, cara Toda quinta-feira faço live às 5 horas da tarde com um campeonato Quer jogar um campeonato maneiro e ainda ganhar diamante? Cola aqui no canal quinta-feira às 5 horas, beleza? Então like, se inscreve no canal e ativa o sininho, fechou? Então vamos começar aqui, meu irmão Primeira coisa, é o cubo mágico, malandro Cubo mágico, eu já peguei todos os fragmentos aí que eu queria Então não joguei todas as partidas, mas eu já posso trocar aqui pro meu cubo mágico Então vou trocar aqui, ó, e já peguei meu cubo mágico aí, meu irmão Já peguei meu cubo mágico, fechou? Já tenho minha primeira imagem maneira aí do aniversário do Free Fire Pra vocês verem como é que tem tanta coisa legal Sabe como você pega o cubo mágico? Galera, eu fiz testes, olha só, vocês tão vendo aí na tela Se você jogar uma partida e tentar se matar, não adianta Você não vai ganhar cubo mágico Agora, se você ficar no top 30 também, não ganha Boiá, ganha Você também ganha se você conseguir aí ficar entre os 20 primeiros Numa partida normal Porém, eu cheguei à conclusão de que o melhor modo É esse aqui que vocês tão vendo agora, meu irmão Contra o squad É rápido, ganhando ou perdendo, você ganha, malandro Cabou Joga o contra o squad Que você vai ganhar aí fragmentos de cubo mágico, beleza? E aí as próximas coisas que tem, ó Fecha de aniversário aqui Ó, eu jogando partida, acabei ganhando outras, mano E já vou rodar, vamos ver o que eu consigo, ó Vamos lá, peraí Consegui o azul escuro Meu Deus, vai faltar um programa skin Meu Deus do céu Manda pra mim aí, galera, se eu não conseguir Se eu não conseguir o verde aí, manda pra mim, cara Vou olhar aqui, ó E o azul claro Não consegui E vou no último aqui E o vermelho Então, quem quiser os códigozinhas aí, ó Vou passar bem rápido aqui pra vocês, ó Tá aí o vermelho Tá aí o amarelo Tá aí o azul claro Tá aí o azul escuro E tá aí o rosa, beleza? Você vai para o vídeo aí Pega E quem puder me mandar aí o verde Eu agradeço pra eu poder completar, beleza? Manda pra mim aí no meu Instagram No meu Twitter Em qualquer outro Minha rede social Outras coisas que tem aqui, ó Presente de login, meu irmão Já vamos poder ativar o Hayato Olha aqui, ó Não é o estilhaço do despertar? Agora já possui dois, ó Estranhoel pode ser usado para despertar personagens Então, meu irmão Já tem aqui Presente de login Posso escolher qualquer personagem Vou pegar essa Steffa aqui Que eu acho ela bonita, hein? Então vou pegar ela aqui, ó Personagem muito maneiro Peguei ela E já coletei Beleza Presente de login Aqui, ó Login roxo Falei no vídeo de ontem, cara Que você ia conseguir pegar Tá aí, ó Se você não viu o vídeo de ontem Eu passei um monte de informação Tá aí em cima, na direita Assiste aí Tem aqui, ó Os desafios Que é pra você conseguir completar Esse aqui vai até dia 27 Se eu não me engano Então, ó Que é pra você trocar por chip roxo Eu já posso trocar por alguns personagens aqui, ó Que eu quiser Eu já tenho Daqui a pouco eu tô trocando, na verdade Eu já tenho algumas coisas Mas eu acho que eu vou trocar por essa astronauta maníaca aqui Mas eu acho que eu já tenho Eu não lembro Enfim Vamos ver o que que eu vou trocar Tem outra coisa aqui também Que você pode pegar aí Token chip roxo Que é chamando os amigos de volta E ainda tá rolando a chance aí De ganhar 30 mil diamantes Como que funciona isso? Vem aqui, meu irmão E chame de volta seus amigos Olha aqui, ó Chamar de volta Tá vendo aí, ó Convida os amigos aí, ó Pra voltar E aí você chama eles de volta aí Pra brincadeira, beleza? Chama todo mundo de volta Que aí você vai ganhando Essas coisas todas aqui E por último Mas não menos importante Esse evento aqui, meu irmão A nova recarga Vocês viram aqui Que eu já ganhei o Dom Pisante Então eu vou clicar aqui, ó Aí, galera Ganhei o Dom Pisante Olha aí, ó Você também nesse vídeo, meu irmão Vai poder ganhar o Dom Pisante Não tá acreditando em mim, não? Então assiste o vídeo todo Vê o que eu vou falar aí Que você vai ganhar o Dom Pisante também Fechou? E aí o que que acontece? Ganhei o Dom Pisante Então você vai me dizer Adriano Ah, mas você fez a recarga Ah, você fez a recarga aí Que não sei o quê Então, primeira coisa Isso aí vai durar uma semana Então vai estar até a semana que vem Esse Dom Pisante Correto? Beleza Terça-feira agora Tem live de campeonato Você vai poder ganhar diamantes E eu vou fazer essa recarga pra você Show? Show Quinta-feira Também tem recarga Vou fazer campeonato também Então, terça às 5 horas E quinta às 5 horas Campeonato Você vai poder ganhar O Dom Pisante Aí você me diz Pô, Adriano Mas, caramba Tu tá gastando dinheiro Pra fazer campeonato Mas e se eu não ganhar o campeonato? Não se preocupa, pequeno gafanhoto Sabe por quê? Porque você vai poder ganhar nesse vídeo O que que vai acontecer é o seguinte Eu quero que você escreva Eu quero o Dom Pisante Vou deixar sem nome por enquanto O Dom Pisante Eu quero que você diga assim Eu quero o Dom Pisante Eu tô evoluindo ele aí, ó Eu evoluí ele já pro level 4, ó Já vou evoluí ele pro level 5 Já ganhei habilidade dele, ó Gel agachado Quando o jogador tiver agachado aí, ó Não tem nenhuma parede de gel O Dom Pisante pode produzir uma granada de gelo A cada 6 segundos Isso aqui é muito bom Ó, skinzinha no level 6 Já tem aqui os emojis dele Ó como é que é o Dom Pisante maneiro, ó Ó, ó o outro Dom Pisante Ó, meu irmão Vou deixar ele aqui comigo Ô, meu Deus Não botei Pera aí Equipar o Dom Pisante Olha que maneiro Olha ele aí, meu irmão Olha o bichão aí Olha o bichão aí Dançado Então, você quer ganhar essa parada? Diz aqui nos comentários Quero ganhar o Dom Pisante Bota aqui nos comentários E deixa seu ID Que eu vou fazer um sorteio aqui E ó 5 pessoas vão ganhar 5 pessoas vão ganhar o Dom Pisante Então olha só Campeonato terça-feira Campeonato quinta-feira E 5 pessoas vão ganhar o Dom Pisante Neste vídeo Vou dar pra 5 pessoas Aqui não tem fake não, meu irmão Aqui não tem fake Pra provar que não tem fake Todo mundo que já ganhou diamante Aqui no meu canal Diz aqui embaixo Nos comentários Que você já ganhou E outra Vamos ajudar todo mundo Botando os códigos aqui Os códigos dos chips coloridos Se não ganhou ainda Galera Então é isso Me ajude aí Seja membro do meu canal Ajude o meu trabalho Seja membro E aproveita também Faz o download do TikTok Primeiro link Segundo link do comentário fixado Faz o download do TikTok Que você me ajuda A cada vez ter mais sorteios aqui Agradecer aí Ao João Que é o nosso membro Nosso primeiro membro Quando tiver mais membros Eu vou mostrar outros membros Aqui no canal E é nóis Até amanhã com mais um vídeo Valeu, falou E tchau 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 Amém.